Olá, eu tinha prometido, não era? Então cá estou. Está muita luz ou não? Não sei se podem ajudar. É melhor assim ou é melhor assim? Pedro, o meu filho Pedro vai ver. Manuel, claro. Olá, Vasco. Olá, Ete Machado e o Jaime que estão de volta. Obrigada por terem voltado. Olá, Diogo Gonçalo também. Olá, Gonçalo. Olá, Rui. Liliana. Olá. Agora, assim ou assim? Assim ou assim? Eu acho que vou pôr assim. Pedro, diz-me o que é que tu gostas mais. Bom, hoje temos um nestas nossas conversas das nove da noite aqui no Instagram da Renascença. Muito obrigada por estarem aqui. Olá, Marta. Olá, Vanessa. Olá, Ana. Ana Lúcia e olá ao Pedro também. Pedro Lagarto. Olá, o Jaime e ao José. Olá, Verónica. Já tinha dito olá, mas olá outra vez. O que é que tu gostas mais, Pedro? Sim, o Pedro é meu filho e é meu consultor de imagem. Tem 10 anos, mas tem bom gosto. Assim, Pedro, ou assim? Deixa-me ver. É melhor assim, não é? É melhor com luz. Bom, olá a todos os que estão aqui. Olá, peraí. Jaime, estamos à espera de um músico incrível. Mesmo, gosto muito dele. Deve ser das pessoas com quem eu mais falei. Eu, eventualmente, ele pode não... A outra luz está melhor. Obrigada. Ele, eu acho que não se deve lembrar disso, porque se há banda que deu entrevistas e artistas que deram entrevistas são estes rapazes. Os da Weasel, neste caso, os Virgul. Os Virgul. O Virgul. Peço desculpa, Virgul. E eu entrevistei umas tantas, tantas vezes. Olá, Manoel. Temos, olá, Vera, Tozé e Vanzeleres. Ok, então eu estava a dizer que este deve ser dos artistas que eu mais vezes entrevistei na minha vida de repórter. Vamos lá, de entrevistas a músicos num programa de televisão que eu fiz durante algum tempo na RTP. Não sei se se lembra, o Top Mais. E então, durante algum tempo, eu fazia entrevistas que passavam no fim de semana. E falei muitas vezes com o Virgul. E admiro-o muito. Para além de cantar bem, de compor também, dança que se farta. Aliás, se passarem pelo Instagram do Virgul, podem ver. O último vídeo dele é precisamente de ele a dançar. Olá, Carla. Olá, o Anson. O Anson Andacá, também. Grande artista do Brasil. Olá, o Rui, também. Matos Catanda. Temos Mian da Guevara. Rosário, Mariana, Flávia e Ofélia. Olá, Ofélia. Pazeiro. Olá, boa noite. Obrigada. Então, cá temos o Virgul, que já está a cenar. O que eu preciso, Virgul, é que peças para participar neste Direto. É só clicares do lado direito, pedir para participar e já está. E estás connosco. Olá ao Rui, também. À Beatriz Cardoso. Olá. Quero dizer-vos uma coisa. Nós temos aqui um... O Anson pergunta se o Virgul vai dançar aqui. Eu adorava. Na verdade, adorava. Mas só ele poderá decidir se às 9 da noite lhe apetece dançar. Eu sei que o Virgul anda aqui agora. Eu gostava muito que ele me... Espera aí. Que ele me pedisse para participar neste vídeo, que é para o termos aqui em Direto connosco. Virgul, pede-me para participar, se faz favor. Ah, cá está. Cá estás tu. Cá estás tu. Cá está. Bom, adicionar. Estamos à espera de Virgul em qualquer momento. Boa noite a todos vocês que não me falham nestes Diretos. Olá ao João. Olá, muito boa noite. Olá! Olá! Tudo bem? Bem, que parede tão branca que tens aí, tão branquinha. Está tudo muito bem. E tu como é que estás? Estou aqui a questão de quem é a parede. Está tudo muito bem. Estava aqui com dificuldades porque a minha filha... Vê lá, nós tomamos cabelo. Eu estava a ver aqui... Todos os diretos que tenho feito, as pessoas é que me convidam. E então, quando disseste... Convida-me... Fazem o convite. Eu não sei fazer isso. E ela me diz... Pai, não sabes. Anda cá. Fiz o scroll todo para cima. E lá está o weekendzinho a dizer para te convidar. E então foi ela que me ajudou. Olha, diz-me lá uma coisa. Que idade é que tem a tua filha? A tua filha é super bonita. Quanto? 10 anos. 10. 10. É alta a tua filha. A tua filha é muito alta. Olá! Estás boa? Sim. Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu quero dizer que tens a camisola mais espectacular. O que tens a usar, sério. És esportinguista. Muito. É bem, isso é incrível. Não, isso eu sei. Mas ela não fazia ideia. Olha, beijinhos. Obrigada por ajudar o teu pai a estar aqui conosco. Incrível. Ana Lúcia Alcochete também está connosco. E Juju. Olha, boa noite. Obrigada por estares aqui. Eu estava contando, quando tu estavas aqui a tentar ligar-te, que tu deves ter sido das pessoas que eu mais entrevistei na minha vida. Eu vou-te explicar porquê. Eu estava a dizer que é normal que não te lembre. Porque também deves ter sido das pessoas mais entrevistadas no mundo da música em Portugal durante bastantes anos da tua vida. É que eu trabalhei no Top Mais. E se a banda que nós entrevistávamos sempre, mas sempre eram os da Weasel, é tal que já era uma curiosidade entre nós contarmos as vezes que vos entrevistámos. Foi uma loucura. Carla diz, Sporting, que bom gosto. Tens saudades desses tempos ou não? Quer dizer, tu manteste na música e tens uma vida super, super ativa. Quem é que não tem saudades dos bons tempos, sejam eles quais forem, né? E que os da Weasel eu tive momentos mesmo muito especiais. Vivemos imensa coisa juntos. Depois Portugal fora, por aí fora também. Os prémios lá fora, MTV, os grandes festivais. Claro que deixam imensas saudades. E pronto, já começo também a ficar um bocadinho preocupado. Porque nós supostamente fazíamos o comeback agora este ano. Estava muito feliz com 2020. Achava que 2020 ia ser um grande ano. Não está a acontecer isso. Espero melhor em breve. Mas não sei se não teremos que adiar esse reencontro. Porque há coisas prioritárias neste caso, né? Que é a saúde e o bem pelos humanos e pela humanidade. E se tiver que dizer... Não estou a dizer nada. Não sei de nada. Te juro que não sei. Mas tenho vindo a pensar isso porque acho que vai ser muito em cima do que estamos a passar. E embora, espero eu, já estarmos a voltar à normalidade, o Alive seria em julho. Pois é, o Alive está marcado em julho. Vocês têm marcado o regresso. Bem, o vosso regresso provocou uma corrida aos bilhetes que foi uma coisa parva. Eu acho que se há desejo que nós temos é de vos ver juntos outra vez. E há mensagens aqui muito boas. Há grandes fãs de Deus aqui. O Tiago é um amigo meu. Ah, é amigo teu. Ok, ok. A Candida diz que é bom ver pessoas que só ouvem na rádio. Família Doninha, diz o Diogo. E a Maria está no Laranjeira. Alô, Laranjeira. Margui Sul, Margui Sul. Margui Sul, muito boa noite. Mas sim, era incrível, de facto. Isso queria dizer que as coisas iam ficar bem parte do verão, não é? Se o concerto acontecer. Vocês ainda não sabem de nada. Estavas por dizer. Não, não, não. Não sabemos nada. Creio que toda a organização deve estar à espera até tentar que as coisas aconteçam até à última noite. Mas em breve, em breve, acredito que iremos saber, até porque nós temos montes de compromissos e já agendados também a nível de conceito, de ensaios, por exemplo. Temos que perceber se vai realmente acontecer ou quando é que vai acontecer. Mas pronto, há coisas que realmente têm que ser adiadas e não há outra volta a dar. Não há outra forma de fazer estas coisas. Bem, e não há volta a dar em cada vez que falamos convosco, contigo neste caso, que estás aqui, de falar dos The Weasel, porque é inevitável e toda a gente fala disso. O André diz que marcou a adolescência, mas já lá vamos. Já lá vamos a isso. Agora, eu gostava de saber como é que estás e como é que estás a passar nesta... Estás com a tua filha, não é, em casa? Já percebi que estás com ela. Como é que estás a passar estes dias? Ah, tranquilo, sabes? Eu gosto muito de sair e estar com amigos, mas também sou muito caseiro. Já cheguei a essa fase de querer também estar muito no meu cantinho. Embora, obviamente, tenhamos que estar 24 horas fechados e praticamente saio quando vou às compras. Mas para mim tem sido até na boa. Aproveito muito para estar com a minha filha. Ela agora entrou na semana de férias, mas tivemos de trabalhar imenso aí com os trabalhos de casa. Coisas que já não me recordava. Tive que ligar a alguns amigos. Tipo o quê? Tipo o quê? Qual é a matéria que mais te custa trabalhar? O mais difícil de recordar o que é? Sabes que é a matemática, porque eles mudaram muito. Mudaram muito. Pois é. Eles mudaram muito, tem nada a ver. E eu acho que muitos pais devem estar a valorizar imensos os professores nesta altura. Eu, por exemplo, só via a minha filha quando chegava à casa, ou quando ela saía da escola ao fim do dia. E agora é 24 horas. Mas por outro lado, que é engraçado, que eu estava a falar também com os amigos meus, inclusive até falei com o meu cunhado, que é olhar para ela, sabes? E há coisas que eu realmente me passava ao lado. Por mais que a gente esteja com os filhos, mas o facto de não estarmos tanto tempo, ou usar a fuma do dia, e chegamos ao fim do dia, e cozinhamos, e falamos só um pouco, e vão-se deitar, às vezes não temos a atenção certa para olhar olhos nos olhos. E este tempo está-me a permitir isso. E é engraçado ver o quanto ela já cresceu, e não é que a gente acha sempre que eles são bebés, e às vezes olho para elas e tenho coisas, expressões e maneiras de falar, que eu não me tinha percebido que tinha, e isso é muito gratificante, sabes? Bem, isso é muito giro. Olha, eu tenho uma teoria que é, aos nossos filhos, sobretudo se são pequenos, custa menos não sair de casa, eu não sei se tu concordas, porque é uma geração muito caseira, que está muito agarrada à tecnologia, e por exemplo o meu filho Pedro, de 10 anos, que está aqui mesmo ao pé de mim, não se está a ver, mas anda sempre aqui ao pé de mim, que lhe custa menos do que a nós. Nós somos de uma geração muito mais ligada a andar na rua, não achas isso? Eu acho que sim, eu acho que sim, a minha vida, por exemplo, passa muito tempo, eu às vezes até aperto um bocadinho com ela, porque ela está sempre nas redes sociais, está sempre conectada com os amigos. Ela pode dizer que está a ver vídeos teus, estou a ver vídeos teus, papai. Estão a ver vídeos teus, papai. Eu acho que a dificuldade é realmente os jovens mais velhos, coitados, que iam ao pão, que iam tomar o café, iam ver um amigo ou outro, tenho recebido muito esse feedback dos meus Anís, que é os pais, os pais mais velhos, é que está a ser mais complicado para eles, e eu entendo perfeitamente, porque é esta reta final de vida, que se calhar eles podem ter o prazer de ir para o café com o amigo, podem passear um bocadinho com a sua mulher, e agora estão privados disso, sabes, têm que estar todos os dias em casa. Olha, deixa-me só cumprimentar, a Cândida diz que faz três semanas que está de quarentena. Tu há quanto tempo é que não saís de casa? Olha, eu saí logo, foi decretado o estado de emergência que foi uma quarta-feira, porque eu perco os dias, eu acho que não sei que dia de semana é que é. Hoje é quarta, não é? Não, hoje é quarta, é quarta, é quarta, sim. E sabes que é 1 de Abril, estamos em Abril, já. 1 de Abril, faz duas semanas? Duas, três semanas? Como é que faz duas, três semanas? Quando é que faz duas semanas? Olha, a Cátia faz-te uma pergunta, não sei se é indiscreta ou não, mas pergunta como está a filha que está para nascer em Abril, pergunta a Cátia. Sim, sim, está ótima, está ótima, está quase, está quase. Pois está, vais ter uma filha em Abril, olha, muitos parabéns. A Cátia acabou de me dar a notícia e também, às vezes, quem não sabia o que disse. Deixa-me só cumprimentar. Cá está, o Rui diz agora é de aproveitar os tempos com os filhos, que eles precisam e nunca tivemos tanto tempo, é aquilo que tu dizes. A Verónica diz que, a Verónica Paine, que é incrível, a Verónica fez com que esta entrevista fosse possível, obrigada, Verónica, pessoas que te querem ver, de facto, e que o festival aconteça. O Gonçalo está há três semanas também em casa. Olha, qual foi a pessoa, eu não sei se isto te aconteceu, a quem tu ligaste desde que estás em isolamento? Isto, de repente, começou a fazer-nos ter saudades de pessoas com quem não falávamos há muito tempo. Há alguém com quem tu não falavas há muito tempo, a quem ligaste por causa disto tudo? Eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu sou muito ligado às pessoas que gostam. Pronto, olha, ainda bem. O meu circo é aquele circo, eu estou, mantenho, se calhar ligo muito mais vezes, estou muito mais em contato. Por exemplo, eu tenho estado muito em contato com a minha mãe via telefone e via câmera, às vezes, aqui pelo WhatsApp, porque a minha mãe trabalha num hospital. e então... A tua mãe está a trabalhar? Está no ativo? A minha mãe está no ativo, a minha mãe está no hospital de García da Horda. É a trabalhar? Olha, e como é que ela está? Ela deve estar estafada, cansada. Sim, ela continua com a rotina dos horários que ela tem, mas pronto, não está colocada num sítio onde apanha, até agora, pode acontecer, porque a minha mãe trabalha com bebês, está no anel. Mas pronto, ela anda muito triste, por quantos que ela vinha, desde enquanto, vinha a nos ver, vinha a ver a neta e agora tem que estar privada disso, principalmente para ela ser também uma pessoa de risco no facto de andar muito no hospital, de lá e para cá, e já há muitos casos ali, apesar de ela não ligar diretamente com eles, é para nos defender e prevenir também. Prevenir, boa! Foi a tua filha, a tua filha tem um bom vocabulário, por falar de vocabulário já vamos falar de rimas, mas olha, a Ana Paula diz, manda um beijão à tia na linha da frente, pede a Ana Paula. E depois eu queria dizer uma coisa a quem nos está a acompanhar, olá ao Tiago Alex, há uma coisa que eu queria dizer, que é, daqui a pouco eu tenho uma pergunta sobre virgulo e o primeiro a acertar, tu segues essa pessoa. Ok. Pode ser, mas qualquer uma, quem acertar tu tens que seguir essa pessoa no Instagram. Então está combinado, vai ser daqui a pouco. Também daqui a pouco adorava que cantasses um bocadinho para nós, tens uma voz maravilhosa. Ok, ok, não é bom. Olha, eu, enfim, gostava de saber como é que estás e gostava de saber andas a comer muito ou não? Isso é uma coisa que me preocupa, desta altura. Sim e não, porque, por exemplo, eu às vezes tenho dias em que, se sou preciso, não há almoços. Sim. Mas depois tenho dias também como, por exemplo, a minha filha tem pedido muitos chocolates, a minha namorada também tem pedido muitos chocolates, portanto, por causa da gravidez. Ah, mas a tua namorada tem a desculpa da gravidez, dos desejos. Então eu acabo também por ir um bocadinho mais aos doces, porque eu não sou nada doce e agora, como tenho, até nem compro precisamente por isso, porque acho que o mal é quando a gente tem em casa, sabe que está ali na dispensa. E então é um bocado mais isso, ando mais dos doces, normalmente, às vezes, um dia ou outro bebo um copozinho de vinho tinto, pá, porque gosto, ando a praticar imenso a minha culinária, que também já estava a perder um bocado disso. A sério? Qual é o teu prato? O teu prato? Olha, já agora temos um chefe aqui a vermos, Fernando Correia, que saia, é branco. É, sim, sim, conheço o Fernando? Conheço o Fernando Correia? Conheço, conheço o Fernando. Então pronto, está connosco. Um abraço, Fernando, um abraço. Então vá, conta-nos aí, qual é o prato que eu não faço? Um abraço também, para ti. Mas gosto de fazer um bocado tudo e gosto de inventar. Por exemplo, eu ontem fui buscar, é muita base, é muito difícil agora encontrar peixe. Por exemplo, compro umas filetes de pescada, pesca nova, e ontem fiz no forno, com batatinha doce e carregadas com limão e só com sal e pimenta, e ficou ótimo. A minha filha adorou, comeu, repetiu. E gosto de ir inventando e estar ali também a sentir o prazer de cozinhar e cortar-vos alimentos. Olha, dizem aqui que cozinhas muito bem. Tens aqui muitos elogios, que és um incrível humano, cozinhas muito bem, e tendas arranjadas com a família para poder comer. São coisas. Olha, há uma coisa que eu descobri, que eu não sabia, que é que o teu nome vem, e eu queria mostrar. Aliás, eu tenho aqui o iPad, de um desenho animado francês que era ouvir guru. Era ouvir guru. E não é que eu descobri. Era uma coisa muito antiga, que é basicamente isto. Eu queria mostrar às pessoas... Espera aí. Era este. Espera aí. Epá, que bom. Muito bom. Isto é incrível. Tu tiraste o teu nome daqui, mas, quando eras pequeno, ficou uma alcunha de pequenino. Sim, não, sim. Pequeno não era assim muito novo. Sei lá, tinha para aí 12 anos. Lembro-me. Isso era na altura... Tu lembras do vitinho. Quando dava... Lembro-me, então claro que sim. Marcava a hora de ir para a cama. Houve uma altura que começaram a dar estes 200 animais também nessa hora. E eu gostava imenso destes 200 animais e corria para casa para ir ver estes 200 animais. Muitas vezes estava com os meus amigos e eles passaram-me a chamar virgul, virgul, virgul. E eu gostava imenso, então ficou. E quando, na altura, os da Luísa, quando me convidam para entrar, fazer parte da banda, eu achei virgul, não conhecia mais nenhum virgul. Nem sabia que virgulino é o nome. Na altura não sabia. Pois é, virgulino. Virgulino. Porque uma vez até chegou um fã perto de mim com o Cubeí, ainda na altura, o cartão com o Cubeí antigo assim. Olha, eu também sou virgulino. E eu, mas eu não sou virgulino, eu sou Bruno. Eu sou Bruno. Eu gostava que quem nos está a ver escolha uma música tua, virgul, para cantares. Pode ser assim ou não? A Isabel diz olá. Pode ser. Não sei se alguma coisa que queres, a Rainha, não sei. Mas é engraçado, tu tens um disco chamado O que se adequa muito. Agora há muita coisa que se adequa ao que estamos a pensar. Saber aceitar. Saber aceitar. Já viste. É verdade, é verdade. Saber aceitar e o primeiro single deste, deste, deste. Novo disco vem aí também. Eu estava aqui, eu quero lhe lembrar-me, que chama-se Cada Um No Seu Lugar. Que é o que agora também estamos a passar, é Cada Um No Seu Lugar. Olha, Morena com Royalistic. Pede Finex, viados ou oficial. Já nem me lembro disso. Já nem me lembro do Morena. Ah, a Verónica pede a Nina. Mas isso é um clássico. Aliás, se eu não me engano, existe também. Eu tenho aqui o vídeo que eu gostava de ouvir. Eu tenho a Prima Paula, a filha da Rainha. Está aí também. Olha, é difícil demais pede a Verónica. Nina, Rainha. A Rainha. Eu acho que se calhar a Rainha, ou não? Tu gostas da Rainha, não é? Eu gosto muito. Sabes que é uma das músicas que eu mais gosto de cantar. É o Rainha. É sério. Estou cantando lá um bocadinho. O Rainha, o Rainha. Sim. Então vá. Assim, a capela ou queres o instrumental? É como queiras. O artista és tu. Olha, porque aqui dei a Prima Paula, o Pé da Rainha, o Luís pede do Ia. Não, mas tem que ser de vírgula. Eu gostava que fosse mesmo tu à música, ou seja, da tua carreira à solo. Como é que vais fazer? Deixa eu ver se eu tenho aqui outro. Ah, tens o computador à frente. Vais meter a parte instrumental. Ok. Há uma coisa de vira que eu depois queria recordar, que é uma entrevista que deste há muito tempo ao Hermas José em Paris. É incrível. Mas já lá vamos, já lá vamos. Vanda, isto não está a tocar. Olá, Joana. Olá. Ah. Muito mais do que eu sonhei, que não me deixei de encontrar, mas quem nunca saiu para onde for. Eu contigo, sou tão bem, mãe. Nunca tão bem como eu sou. Como tu não é ninguém, nem. Eu posso curar sim em todo mundo. Ai, meu pai. Mas não tô feliz e é bom demais. Vem. Sempre soube que algum dia iria te encontrar. Diz-me, diz-me, tira que tu não sai. Diz-me, diz-me, teu amor não quer demais. Quando eu bate, bate, não tem o seu amor. Deixei-me, que eu também vou. Muito mais do que eu sonhei, que não me deixei de encontrar, mas quem nunca saiu para onde for. Porque te amo e eu só sei. Minha rinha sou teu rei. Mais que nunca sei para onde for. Vivo e teus filhos, eu quero ser pai. Quero cuidar de ti como ninguém. Estar no bem e no mal, sempre te ser igual. Eu sou um super homem. Diz-me, tu quer ser o fim do mundo, eu vou. Diz-me, estou contigo, muito melhor eu sou. Tu és o sol e o meu mar, se não te posso ficar, tu és o meu bem. Diz-me, diz-me, tira que tu não sai. Dame, dame, teu amor não quer demais. Quando eu bate, bate, não tem o seu amor. Deixei-me, que eu também vou. Muito mais do que eu sonhei, que não me deixei de encontrar, mas quem nunca saiu para onde for. Porque te amo e eu só sei. Minha rinha sou teu rei. Mais que nunca saiu para onde for. És muito mais, mais do que sonhei e finalmente eu te encontrei. És muito mais do que sonhei e finalmente eu te encontrei. Diz-me, diz-me, tira que tu não sai. Também, também, teu amor não quer demais. Quando eu bate, bate, não tem o seu amor. Deixei-me, que eu também vou. És muito mais do que sonhei e finalmente eu te encontrei. Tem que encontrar. Mais que nunca saiu para onde for. Porque te amo e eu só eu saio. Minha rinha sou teu rei. Mais que nunca saiu para onde for. Muito mais do que sonhei e finalmente eu te encontrei. Mais que nunca saiu para onde for. Que te amo e eu só eu saio. Minha rinha sou teu rei. Mais que nunca saiu para onde for. Bem, Carol, parabéns. Olha, foi dos duetes. A sério, é dos duetes mais bonitos que eu já vi na vida. Que coisa tão espetacular. Não sei como é que ficou nesse lado. Ficou espetacular. Depois vai ver como é que ficou. Mas ficou maravilhoso, a sério. Que coisa tão bonita. Foi mesmo uma coisa bonita. Virgula, olha, muito, muitíssimo obrigado. Boa onda, diz o Gonçalo. É mesmo. É mesmo. Olha, ela sabe as tuas letras, muitas delas. Ela gosta de dar uso. Sabe mais letras do que eu. Billy Ayles sabe tudo, canta tudo, é incrível, decora tudo. Olha, diz aqui Zé Souza. Eu acho que temos aqui alguém de Angola. Não tenho a certeza se está em Angola. Boa, Camba, candando. Portanto, acredito mesmo que sim. Olha, mas foi muito bonita. A sério, muitíssimo obrigada. Obrigada, obrigada. Queria dizer uma coisa, que é, a partir de agora, a pessoa que acertar no mês em que o Virgula nasceu, tu tens que seguir essa pessoa. Em que mês é que ele nasceu? Eu sei em que mês é que nasceste. Também é fácil, tu vais tirar a neve. Mas é o primeiro a dizer em que mês é que ele nasceu, Virgula nasceu, e tu vais ter que seguir essa pessoa e depois a pessoa pode dizer, Virgula segue-me. Que é, pronto, já está, agosto. Dia o gol diz agosto. Pronto, já está, ganhou. Ganhou. Vais ter que o seguir. Depois tens de ir ao histórico procurar Diogol. Está bem. Ele te enviou uma mensagem. Diogol, A-L-U, e tens que o seguir. Está bem? Pode ser. Olha, tu deixaste algumas entrevistas quando houve aí o anúncio da Wizards, não sabemos ainda se vai acontecer ou não, reunido em julho, e tu dizes que se a banda tiver vontade de regressar, tu estás nessa. Sim, claro, eu sempre estive nessa. Mas nós também estamos muito, desde que resolvemos fazer este único concerto, quisemos muito sentir o que é que esses concertos iam nos dizer, como é que iam nos sentir mais que tudo, porque nós sempre defendemos que mais que a relação profissional deve haver uma relação familiar e nós mentimos muito isso um com os outros. E se isso acontecesse, que depois viríamos como é que iria ser 2021. Por isso, não sei, tudo ficou, fiquei aberto para que as coisas aconteçam. Olha, mas vais, e desculpa a expressão, tu estás de papo cheio, não é? Tu tiveste anos de muitos concertos. Continuas a ter. A verdade, tu continuas a ter muito trabalho e és uma pessoa muito ativa na música também. E agora danças. Quer dizer, já dançavas, mas agora vemos sempre, não é, a dançar. Mas, tu tiveste anos completamente doidos de concertos, 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 entrevistas, festivais, não foi? Sim, 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 na altura dos concertos, principalmente. Isso cansou-te de alguma forma ou não? Deixou-te um pouco cansado nisso ou não? Não. Tu és, foi mesmo uma vida de rockstar a sério. Sim, não é? Havia uma altura, imagina, os meses ali de julho, agosto, que é o pico dos concertos, quando tens quase dia sim, sim, dia não, dia sim, 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 dia não, às vezes temos três, quatro concertos seguidos, obviamente chegas a, principalmente a voz, o cansaço físico de andarmos dentro das carrinhas montes d'horas. Sim, claro, cansa, mas o facto de que estás a fazer aquilo que mais gostas de fazer e depois de receberes, tens aquele feedback bom do público, não é? Cara, por exemplo. Mas foi uma coisa que tu conseguiste apreciar mesmo, ou seja, ou foi uma coisa tão rápida e tão intensa, às vezes não conseguimos, não é? Parece que é uma amálgama de acontecimentos. Sim, sim. Que torna-te uma recordação. Ou tu viveste mesmo esses anos todos? Sim, eu vivia, mas vivia muito o prazer e o facto de estar a viver isso, sabes? Eu, por exemplo, eu só notei realmente a grandeza e o sucesso dos da Weasel, e acho que nós já falamos sobre isso entre nós, depois dos dos da Weasel, tu estás tão dentro e estás tão a viver as coisas que não reparas nisso, sabes? E quando paramos e constantemente sentimos o feedback das pessoas, quando vocês voltam, quando vocês voltam, vocês são enormes, as soldades também, e as pessoas mesmo, eu quando comecei a minha carreira a solo, é querer tentar focar muito nas entrevistas na minha carreira e as pessoas, isto não iso, isto não iso, isto não iso. Pois é, isso foi muito chato, não é? Mas foi chato. Eu acho que já não é tanto, eventualmente já não é tanto. Era perfeitamente normal, é, mas pronto, digo isto porque, por ser normal, eu querer falar de uma coisa e eles me puxavam porque é perfeitamente normal e fazer parte do meu ADN e do meu crescimento, não é? Os da Weasel vão-te sempre fazer parte da minha carreira, da minha grande, de tudo que eu vivi, por isso... Olha, Piro, o que é que tu vais fazer agora? Tu vais manter, vais continuar a dançar, só que agora não podes ir, não é? Pessoalmente. O dançar, o que é nos danços? Sim, sim. Eu tinha saído... Ah, ok, 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 ok. Exato. Pronto. Estou disposto e pronto, e depois também já não houve mais, o que me deixou com bastante saudades, porque eu lembro que ainda fiz quatro galas, então tive lá cinco semanas de ensaios, que íamos de manhã, cada um tinha o seu dançarino e marcávamos nós, consoante a nossa disponibilidade, o ensaio das nove até às seis, por exemplo. Pois, isto. E lembro que na última semana eu já estava me achando, já ia-te cansar disto, depois do domingo, os ensaios, a pressão, não sei o quê, e agora vejo que tenho imensa saudade de que viessem vinte galas dessas do que estarem aqui em casa presos, não é? Sem poder ensaiar, sem poder ensaiar. É tudo tão relativo, mas então vá, duas perguntas mais antes de te deixar ir embora para a tua Carol, deve estar aí sentada, que é, ao pé de ti, que é, primeira, o que é que vais fazer, é sempre a pergunta que fecha, que é a primeira coisa que tu queres fazer quando isto terminar, não é? Quando começarmos a regressar à vida normal. Olha, eu precisava muito de ter um jantar, assim, de família, de família e de especiais amigos, os meus especiais amigos, para mim, são como família. Porque adorava estar reunidos e estar com a minha mãe e estar com os meus irmãos, abraçá-los e, se possível, deixar o telemóvel no carro, sabes? Porque muitas vezes eu, quando a mim falo, acho que agora estamos a dar mais valor a isso, aquela coisa de estamos sempre com as regressais ou estamos sempre a tentar falar, estar com toda a gente quando podemos estar ali com as pessoas que estamos ali, não é? E acho que nós, enquanto seres humanos, vamos passar a valorizar isto mais e se não o fizer, que reflita nesse sentido, porque acho que devemos valorizar isso mais. Devemos aproveitar mais os abraços e o contato físico, sabes? E olhar mais olhos nos olhos, porque às vezes estamos assim, estamos a olhar e estamos... A primeira coisa era uma dessas. É isso, aliás, estar com a minha família e com especiais amigos. A segunda coisa era estar num palco a cantar e estar com os fãs e com as pessoas que gostam da minha música. Tenho imensas saudades de estar num palco. É aquela coisa que tenho mesmo imenso... Tenho cantado aqui às vezes e tal, mas canto em casa com a minha filha. Mas é realmente muito... É um prazer enorme sentir aquele calor e aquela energia recíproca, sabes? O palco é incrível e eu sou, sabes, que tu conheces-me, eu gosto muito dessa interação e de receber essa energia e poder dar de volta essa energia. Faz-me imensa falta isso. Temos aqui alguém que não sei o que é Belém Fafá. Eu suspeito que não seja a verdadeira Fafá de Belém, mas é um bom nome, não é? Belém underscore Fafá é um bom nome. Bom, vou-te deixar ir embora antes disso. Conta-nos se tu preparas alguma coisa nova? Sim, estou a preparar aí coisinhas novas. O meu disco está prontíssimo, é o disco novo. E eu já lancei dois singles, cada um no seu lugar. Sim, sim. Mas amanhã toda a gente vai ter uma surpresa às 10 da manhã. Fiquem atentos que vão ter uma surpresa. Amanhã? A que horas? Vou ter um vídeo aí novo, o vou espalhar aí. Às 10 da manhã vai estar no YouTube e nas minhas redes sociais. Por isso, preparem-se. Acho que aproveitei também este momento. Estamos mais carentes. Eu tinha uma música muito antiga que fala de um sentimento que acho que é o sentimento mais importante da vida, que é o amor. E eu resolvi fazer qualquer coisa disso. E amanhã vou partilhar isso com toda a gente. Por isso, fiquem atentos às 10 da manhã a estar aí. Uh! Às 10 da manhã! Procurem! Aliás, as pessoas deviam acordar de propósito. Só porque há pessoas que podem dormir até mais tarde, não é? Tendo em casa, mas não. Ok, 10 da manhã. Esperamos por ti. Olha, és super querido e simpático e tudo. Obrigado. A Carol também. Manda um beijinho. Deixa-me dizer adeus à Carol. Ela está aí. A Carol está aqui ainda. Boa sorte para o novo disco. Tchau! Olha, estamos muito... Obrigado. Eu gostaria de ter muito de conhecer. Obrigado, amiga. Um beijinho. Muito obrigada. Beijinhos. Beijinho, beijinho. Adeus. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui connosco. A Luísa, a Zé Lá, Zé Souza e a todo o pessoal que também nos acompanhou. Amanhã às nove, cá estamos, para mais um Direito. Aliás, amanhã. Amanhã vamos falar de cozinha. Amanhã vamos receber Filipa Gomes. E a Filipa... Bem, a Filipa é incrível. Ela faz cozinhadas espetaculares e... Olha, ele foi-se embora. A Catiara pede só mais um bocadinho, mas ele teve que ir. Portanto, adeus ao vírgula. Mas a Filipa pode-nos dar ótimas dicas amanhã. Eu acho que não podemos perder. Para todos nós que estamos em casa. E sobretudo para sabermos poupar, fazer cozinhadas a poupar mais os alimentos, reutilizar. Pelo menos eu tenho muitas perguntas para a Filipa. Portanto, amanhã às nove, cá estou convosco. Até amanhã.